Música Mirar-te solo a Ti, Senhor Mirar-te solo a Ti, Senhor Mirar-te solo a Ti, Senhor E não mirar atrás Seguir Tu caminar, Senhor Seguir sem desviar, Senhor Postrado em Tu altar, Senhor E não mirar atrás Em minha angústia, eu Busco a Ti chegar Eu busco solo mirar A paz de meu Deus E se as lutas vieram A perturbar minha paz Assim eu me propongo Mirar-te solo a Ti Mirar-te solo a Ti, Senhor Mirar-te solo a Ti, Senhor Mirar-te solo a Ti, Senhor E não mirar atrás Seguir Tu caminar, Senhor Seguir sem desviar, Senhor Mostrado em Tu altar, Senhor E não mirar atrás O mundo é muito bonito E cheio de ilusão Mas isso não produz Em minha satisfação Eu me desviar, Senhor Eu me desviar, Senhor E vejo uma luz E assim eu me propongo Mirar-te solo a Ti Mirar-te solo a Ti, Senhor Mirar-te solo a Ti, Senhor Mirar-te solo a Ti, Senhor E não mirar atrás Seguir Tu caminar, Senhor Seguir sem desviar, Senhor Mostrado em Tu altar, Senhor E não mirar atrás Seguir Tu caminar, Senhor Seguir Tu caminar, Senhor Seguir sem desviar, Senhor Mostrado em Tu altar, Senhor E não mirar atrás Seguir Tu caminar, Senhor Seguir Tu caminar, Senhor Seguir Tu caminar, Senhor Seguir sem desviar, Senhor Postrado em Tu altar, Senhor E não mirar atrás E não mirar atrás